Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, eu sou a Aguilha Diniz e gente, hoje a gente vai continuar a nossa blusa fazendo a parte de completar o nosso decote, ombros e tudo mais pra quem não acompanhou, a gente tem mais uns 3 vídeos aqui no canal, 4, não lembro mais quantos vídeos a gente já fez e a gente tá fazendo essa blusa que vocês viram aí na capa, porém eu tô usando um fio um pouco mais fino pra quem me perguntou, agora foi respondido nessa pergunta, né? Qual que é o fio que eu tô usando? Eu tô usando o Lisa da Círculo, Lisa Fino, novelo com 500 metros pra agulha 1,5, tá bom? Tô usando essa, ganha um fio de pó de propileno 3.20 é um fio de interessante, ele tem um brilho interessante, tem um acabamento legal rende peças que realmente vão parecer mesmo que você trabalhou com o fio de seda, tá bom? E aí eu tô trabalhando com o fio Lisa fazendo a minha blusa como o meu, como o fio Lisa é mais fino, ele tá me rendendo uma peça um pouquinho menor levando mais escote pra fazer, olha só tá aqui, eu já trabalhei bastante na blusa hoje a gente vai fazer os escoares, meio escote que vão nos decotes fazendo a capa mais de decote e a parte de ombro pra fechar, tá ok? e eu vou ensinar vocês como que a gente vai fechar aqui a parte do decote e a lateral da capa tá jóia? então deixa o like, se inscreve, compartilha, clica no sininho, tem as notificações e vamos pro passo a passo se você quiser ver o começo da blusa, procura aqui no canal que já está o começo da blusa também eu tô usando a agulha 1.25mm, vai ter que ser com essa iluminação aqui porque a minha câmera, minha câmera não, a minha lâmpada não tá funcionando gente de verdade ela não tá funcionando ela tá descarregada, eu não quero, quero colocar pra carregar mas eu não quero o jeito que tá, eu quero deixar 100% carregada tá jóia? então vamos embora, bora nós bom, tá aqui, fio de polipropileno gosto de trabalhar com esse fio, gosto reforçando, o fio de polipropileno é sim um fio pra moda ele não é um fio quente, que não presta pra isso e pra aquilo ele é um fio excelente pra roupa e a gente vai trabalhar meio esquares o meio esquares é esse aqui, olha quando eu vou colocar o meu decote deixa eu achar um pouquinho só pra vocês verem entender a ideia que a gente tá quando eu tô trabalhando o meu decote, ele vai ficar assim primeiro, tá vendo? olha, como eu fiz ontem, olha no último vídeo, né? mas eu quero que ele fique linear, linha reta eu vou fazer isso aqui, trabalhar com o meio square essa pontinha dele aqui, quando eu venho com o acabamento vai ficar todo mundo retinho, tá bom? eu preciso completar essa parte aqui pra fechar e a capa a parte das costas vai ser do mesmo jeito então eu vou fazer com vocês a parte da frente outra coisa, em cima do ombro eu também vou colocar o meio square pra um lado e do outro pra fechar o ombro vou medir essa altura de cava daqui da base até aqui em cima pra mim ter certeza qual o tamanho que tá se tá pelo menos 20 de altura aqui, né? desse ponto até aqui exatamente com 20cm de altura, já está é só fechar o ombro eita, não, já dá pra ter fechado lá em cima não, não dá mas tem que fazer os meio square só pra fechar o ombro vou fechar o meio square pra fazer o ombro porque vai ser o meio square que eu vou colocar aqui, vai pegar desse lado e desse de cá literalmente o square vai ter que prender aqui em cima um, dois, três, pra cá um, dois, três pra cá vai ficar esses três dá pra ter fechado já aqui em cima vai ter, não, a gente já, 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 já a gente dá o jeito aqui, tá bom? então vambora vamos começar fazendo meio square aí outra coisa um novelo me rendeu tudo isso aqui de blusa, ó me deu toda essa tapa aqui de blusa ainda tem isso aqui acho que isso aqui dá pra fazer um meio square eu vou tentar fazer bem devagarzinho pra todo mundo conseguir acompanhar e desculpa, gente mas eu vou ter que fazer um outro vídeo essa semana explicando algumas coisas que algumas pessoas não estão sabendo ainda vou dar um zoom na minha mão pra todo mundo conseguir acompanhar minha mão bem bora lá começando nozinho inicial eu vou fazer um dois três correntinhas vou laçar a minha agulha vou fazer com quatro vou vir aqui na base na minha primeira correntinha não vou pegar lá vou pegar aqui, olha na base aqui do ponto alto primeira correntinha, olha faço um ponto alto isso vai deixar meu square mais ou menos reto vou fazer uma duas três correntinhas pra subir e vou trabalhar pontos altos aqui dentro eu não lembro mais quantos pontos altos eu coloquei se não me engano foram doze deixa eu conferir achar também que é um negócio desgraçado isso aqui, viu gente um dois é, foram doze foram doze eu já tenho dois feitos aqui três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze esse meu décimo segundo ponto aliás eu não vou deixar ele assim eu vou prender ele aqui na correntinha olha fechei vou virar o meu trabalho um dois três quatro cinco correntinhas pulo um ponto da frente um ponto alto um duas três quatro cinco seis virar o meu trabalho três correntinhas pra subir e mais três pontos altos em cada alça de correntinha que eu tenho um dois três três próximo 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 ao nosso correntinha que é essa aqui ó uma duas três próximo um dois três três próximo um dois três certo vai ficando assim próximo um dois três três um dois três três e eu vou fazer mais um ponto vou contar de baixo pra cima um dois terceiro de baixo pra cima ponto alto agora a gente vai pra emenda deixa eu só fazer um favor aqui rapidinho bora lá eu vou emendar aqui na parte do decote eu vou diminuir um pouquinho o zoom gente porque tava muito próximo né e aí você vai contar da seguinte forma um dois pera pera pra não emendar no lugar errado tá vou contar olha um dois três e aqui eu vou contar também ó um dois um dois três então vou emendar os três aqui com os três daqui e vai ficar o meu decote bem bonitinho tá bom eu vou começar fazendo aqui três correntinhas uma duas três aliás são quatro ok da onde pra onde que eu começo papai de céu vou começar de cima vou começar com quatro um dois três quarta essa daqui eu vou prender o primeiro primeira pontinha aqui em cima na minha quarta alcinha desse square aqui ó vou fazer duas correntinhas duas correntinhas duas correntinhas duas correntinhas ponto folha novamente metade do primeiro segundo terceiro finaliza duas correntinhas no próximo duas correntinhas ponto folha um dois três um dois três se acontecer isso como acontecer agora é só você pegar de volta os fios e rematar duas correntinhas prendo aqui duas correntinhas três próximo um dois dois três duas correntinhas venho pro meu próximo square que é esse aqui olha um dois três eu deixo que ele faz isso aqui duas correntinhas prende aqui duas correntinhas um dois dois três duas correntinhas eu vou prender porque esse aqui ele é meio para ambos os lados porque ele é quem fecha o meu decote vou laçar a minha agulha vou vir na base aquele ponto de borda lateral que eu deixei quando eu comecei a fazer fazer o ponto alto e vou arrematar aquele restinho de linha deu e sobrou que maravilha corta e queima com o esquerdo cuidado para essa pontinha não ficar para cima olha emendei o primeiro ficou assim quando eu vier com o acabamento eu vou deixar todo mundo bem retinho todo mundo bem bonitinho a gente aproma toda essa parte do decote agora eu vou fazer o que vai ficar aqui eu vou ficar aqui com um dois três um dois três e quatro ah porque que você prende em quatro no de cima e três nesse aqui porque assim olha a primeira parte que eu tenho que prender é a ponta daquelas correntes que a gente faz para subir para fazer o ponto folha certo então eu parto com ela prendendo a quarta alcinha aqui e vou trabalhar para cá ah Gleia mas ficou meio curvada aqui calma que esse aqui a gente vai quando tiver com o acabamento a gente dá uma aprumadinha nele tá bom eu vou só cortar essa ponta de linha aqui também a gente dá paciência e agora eu vou começar vou começar o esquadro do mesmo jeito e vou trabalhar ah Gleia estou fazendo com o fio liso como você está fazendo o ideal é que eu faça todos os meus meios squares e deixe no ponto para emendar ou eu faço os meios squares e posso e vou emendando o ideal com fio liso é você trabalhar com 10 squares já emendando tá fio liso a gente não trabalha para emendar depois fio liso a gente trabalha finalizando de uma vez por todas fechou? então vamos lá eu vou trabalhar o restante da volta e já volto vou trabalhar fazer o outro esquadro até o ponto e volto com vocês vou prender o segundo meio square que é esse que vai ficar no mesmo ponto que aquele aqui ó nesse lugarzinho aqui mesma coisa que eu fiz aqui tá eu vou prender olha um dois três quatro um dois o terceiro eu vou emendar exatamente aqui pra ficar todo mundo mais ou menos reto quando eu venho com acabamento eu termino de deixar todo mundo retinho o ideal seria que esse esquadro ficasse assim porque olha se não tivesse esse meio dele o meio do esquadro não existisse porém pra fazer isso a gente teria a opção de trabalhar com fazendo um por um entendeu? no invés de fazer o meio esquadro eu poderia simplesmente fazer isso aqui ó trabalhar com ele assim dobrado só as carreirinhas esse aqui o último seria mais difícil ainda porque eu teria que dobrar ele todinho assim pra dentro ah Glória eu posso trabalhar o meio e fazer isso? pode você pode simplesmente chegar aqui fez o meio esquadro e pregou pra ficar mais retinho você faz isso aqui aí você costura por dentro vai ficar completinho mas eu vou deixar o mesmo assim que eu tô com medo desse treco de errado bora né bora só um segundo mas vambora né eu vou começar do jeito que eu fiz ali embaixo uma duas três quatro venho aqui e vou contar um, dois, três, quatro esse aqui olha a quarta alcinha é essa daqui vou prender nela fazendo um ponto baixo vou fazer quero fazer um ponto baixo mas eu quero pegar nas duas alças da correntinha puxa por aqui uma duas um dois três fecho duas correntinhas próximo a esse daqui olha ponto baixo duas correntinhas volta pra cá um dois três dois duas duas correntinhas prendo aqui e aí enquanto tiver a alcinha solta eu vou sair prendendo dessa forma tá eu aconselho que você faça Jesus amado todos os meios quais que você tiver em parte da cota e cava de uma vez tá bom eu não estou achando que ficou legal da forma como tá ficando e eu vou dar pra vocês uma outra opção também que não é trabalhando com meio square é fazendo com correntinha que eu acho que fica até melhor a gente vai trabalhar preenchendo o espaço eu não acho que eu não tô gostando da forma como tá ficando era pra esse meio square ficar reto e ele tá ficando com aquela barriguinha lá sabe meio saliente e isso eu não tô curtindo no acabamento não pula nenhuma alça tá e vou pro próximo um dois três ajusta uma duas três prendo aqui duas correntinhas venho pra esse olha um dessa forma dois três vou fazer duas correntinhas último é penúltimo no caso é esse né ó ponto baixíssimo aqui vou laçar minha agulha e finalizo aqui na ponta com um ponto alto arremato ali já posso arrematar inteiro né mas vou cortar o fio aqui ajusto pra não fugir todas as demais partes de decote serão iguais a esse tá joia ui não queima não bebê viu essa é a parte do meu decote eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá e nas costas também é quando a gente vai com essa etapa finalizada aí a gente vai fazer a parte da da de emenda do ombro era pra eu ter emendado o ombro logo aqui eu ia contar uma uma duas três um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro aqui em cima e eu vou contar aqui logo aqui do outro lado um dois três quatro era pra eu ter emendado daqui um dois três quatro era pra eu ter emendado nesses quatro que estão aqui em cima certo pra fechar aqui em cima do ombro logo de uma vez eu não fiz eu vou ter que fazer agora e eu vou ter que fazer isso com correntinhas então eu vou fechar aqui ó deixa eu mostrar pra vocês como que é você vai contar uma duas três quatro aqui desse lado aqui das costas é a mesma coisa você vai contar um dois três quatro na quinta eu vou contar da quinta pra frente mais uma duas três quatro que é onde eu vou fechar em cima do meu ombro tá isso aqui já tá a minha cava essa parte aqui é onde a gente tem que deixar reto como que tem outra opção da gente fazer aqui pra ficar reto aqui na lateral além dos esquadros que eu não curti não tô curtindo os esquadros ficando assim então eu não estou curtindo como os esquadros estão ficando de coração eu não tô curtindo tá eu tentei fazer como tava na foto com aquele esquadro lá com dez pontas e aí falar pra vocês eu um esquadro sozinho eu puxava daqui até aqui quando eu terminei de prender vocês tem noção que o que que ficou que ele ficou todo assim que ele ficou fazendo um bidolo assim que eu não tava gostando então fui fazer com meio esquadro dessa forma também não estou gostando como que a gente pode fazer pra ficar reto e não dar tão ruim como é que eu posso fazer pra não ficar dar tão ruim assim o que que eu posso fazer agora eu só quero calma que nem tudo na vida tá perdido a gente tem soluções e opções tá bom só queimar essa ponta de fio pra não fugir uma opção que eu tenho aqui é trabalhar fechando os espaços eu começo daqui com casinha tá e fecho lembra como a gente trabalha naquele vestido da camila coelho um vestido azul que eu fiz né então eu posso usar aquele tipo lá eu posso usar aquele vestido da camila coelho certo que a gente pode fazer a partir da base de pontos dele da mesma forma como eu fiz com casinha mas como é que eu vou fazer com casinha aqui ou bem simples mesma coisa gente como que vai ser isso eu vou pegar a minha correntinha minha agulha pra quem não viu ainda o vídeo da camila coelho eu não sei que você não conferiu o vestido da camila coelho e eu vou mostrar a outra opção porque se eu não curtir da forma como ficou eu tenho que ter outras opções pra deixar a peça como eu gosto do meu gosto né então vamos lá aqui eu tenho meu square certo eu vou pegar aqui do cantinho aqui eu tô na cava pra vocês terem uma ideia tá bom vou prender aqui no cantinho vou fazer duas correntinhas venho de cá faço um ponto baixo uma duas três quatro venho aqui ponto baixo duas correntinhas viro meu trabalho nesse espaço da alcinha um ponto alto duas correntinhas vendo lá de cá olha aqui ó ponto baixo uma duas três quatro venho aqui em cima nesse ponto olha ponto baixo uma duas correntinhas volto prendo aqui nesse espaço a correntinha e vou ir trabalhando dessa forma fazendo literalmente um crochê irlandês mas agora quantas eu vou ter que trabalhar a mesma base que a gente fez ali em cima de quatro alcinhas eu já trabalhei uma que foi a primeira que eu prendi duas três na próxima eu iria parar já estaria pronto tá bom uma duas aqui eu vou prender aqui ó nessa base se você notar que tá começando a esticar aí você aumenta a quantidade de correntinhas pra mais pontos pode pôr pronto aqui aqui ficou esticando maravilha o que eu vou fazer laço venho aqui nesse espaço uma duas aí eu venho na minha próxima alcinha que é essa ok volto viro meu trabalho isso aqui é a base do crochê irlandês tá bom ah mas eu preciso fazer mais uma pra voltar bom eu não voltaria mais uma aqui não isso aqui eu deixaria nesse ponto aqui eu arremataria o fio e faria na outra até chegar aqui terminado essa faço na outra faço em todas elas eu acredito que você escolhe assim com casinha ficando retinho ou assim ficando andulado colocar os dez como foi colocado na peça original pra ele ficar como ele tava ficando parecia que você tinha feito um bojo entendeu tava parecendo um bojo literalmente eu não quero que ele fique parecendo um bojo eu quero que ele fique planinho é uma escolha sua eu vou no meu na minha blusa eu vou finalizar todas elas dessa forma eu não vou colocar os meios squares porque porque eu não me senti à vontade com aqueles meios squares eu não gostei eu não tô gostando do efeito que tá ficando tentei fazer com 10 squares com 10 alças com 10 pontinhas também não curti e se eu fazer uma coisa que eu não tô gostando que eu tô vendo que não tá ficando legal e que quando você for fazer também não vai ficar legal não pode não gostar é melhor fazer diferente é melhor fazer uma segunda opção que é essa daqui tá bom galera obrigada pra acabamento eu vou passar uma carreirinha de ponto alto em toda a volta do decote aqui em cima eu vou fechar e vou trabalhar todos os meus espaços com casinha tá joia desculpem se não era assim que todo mundo tava afim de ver mas foi a forma como eu encontrei pra ensinar vocês que de uma forma que todo mundo conseguiria acompanhar tá joia obrigada de coração fiquem com Deus eu fui até o próximo vídeo ai gente hoje vem o primeiro vídeo vem o segundo vídeo aí fazendo meio esclare do vestido da Maria Cecília Jesus amado bora lá beijo grande a foto finalizada sai eu acho que assim que a pessoa estiver pronta só temo de eu fazer todos os decotes aqui e eu vou fazer um vídeo todo mostrando tudo quanto eu fiz quanto deu certo que deu errado quanta linha que eu gastei o que eu gostei mais na blusa respondendo também perguntas que estão chegando e alguns comentários pra quem tá aí dizendo que eu não sou brasileira meu amor eu sou brasileira cearense brasileira nordestina cearense nasci no sul do estado do Ceará e vivo aqui desde que me entendo por gente há 35 anos esse eu não vou fazer 35 anos tá então paciência gente você acha que eu não sou brasileira só porque eu não falo chiando ou arrastando perdoe nós somos né Ceará é tudo acima Ceará pra mim é tudo nasci aqui e tenho que falar com o povo daqui beijo grande fui